Sempre que vocês estiverem diante de um paciente onde a gente tem um fatoridade já contribuindo, a gente, mesmo que a nutrição melhore, a taxa estatística de embriões euploides ainda é baixa. Quando a gente passa principalmente ali dos 38, 39 anos, o ponto de corte é os 40 anos. Então se essa paciente tem condição financeira de uma fertilização in vitro, a taxa de sucesso é muito mais alta. E aí vocês têm condições de produção de um embrião euploide e a nutrição pode ajudar muito. Então trabalhar com profissionais médicos na fertilização, ter esse contato é muito interessante, é muito importante e pode ajudar essa sua paciente.